Oi, pessoal! Bora lá para o vídeo de hoje? No vídeo de hoje, nós vamos terminar aqui esse lindo kit de suplá, que é uma videoaula recente aqui do YouTube. No vídeo anterior, eu trouxe essas bases aqui, e no vídeo de hoje, eu vou trazer o resultado de quem é artesã que fez a videoaula dessas peças, tá? Então, vamos ver se ficou igualzinho a videoaula dela ou não, se eu vou conseguir fazer ou não. Então, lembrando, gente, que eu deixo todos os detalhes aqui, vou deixar quanto que eu gastei aqui de cada cor, vai ter mais cores aqui também, tá? E o meu valor de venda. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já quero agradecer a cada um de vocês. que está aqui comigo. Peço, por favor, quem está assistindo aí os meus vídeos e ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui abaixo, gente. Ativem esse sininho aí de notificações no modo todas e deixe o joinha. É muito importante mesmo vocês deixarem o joinha. Não só para o meu canal, mas para todos os canais aqui do YouTube que vocês assistem, gente. Vocês não têm noção de quanto deixar apenas um clique é importante para a gente, tá? Assim, o YouTube reconhece o nosso trabalho e aí manda os nossos vídeos aí para muito mais pessoas. Pessoal, os links do meu Instagram e da minha página no Facebook e da minha loja no Elo 7, na Shopee, com bastante cupom de desconto, tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Vocês vão clicar na descrição do vídeo, que é essa seta cinza, ou cliquem em cima do nome. Vai aparecer algumas coisas escritas, que são as informações sobre o suplá. Aí, vocês vão rodar mais para baixo. Os últimos links são os meus contatos na Instagram, WhatsApp... WhatsApp não. O Instagram, a minha página lá no Facebook, a loja no Elo 7 e na Shopee, ok? E, gente, para quem tem dificuldade de encontrar a descrição do vídeo, quando vocês comentarem qualquer coisa aqui pra mim, o primeiro comentário fixado é o meu. Então, tudo que tá na descrição tá no primeiro comentário fixado também, tá? Tanto a videoaula das peças, como os contatos. Gente, vocês podem ver aqui, deixa eu virar um pouquinho aqui vocês, vamos virar um pouquinho. A mesa aqui está como eu encerrei o vídeo anterior. Então, agora eu vou mostrar pra vocês quais são as outras cores que eu vou utilizar aqui nesse jogo de suplá. Gente, é o quarto ano, assim, é o quarto dezembro que eu chego, e é a primeira vez que eu faço uma peça natalina. Nunca me pediram, não sei se vai dar certo ou se vai dar ruim. Eu já vi o vlog dessas peças, já vi a videoaula. Tá lá como uma peça econômica, rápida e fácil, porém, eu nunca fiz, né? Então, vamos ver se vai dar certo ou não. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu fiz aqui as minhas seis bases. Utilizei aqui o fio número seis da Crocética, que são os barbantes diretamente da fábrica. Quem quiser comprar ou entrar em contato, o contato tá aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário. Tem o WhatsApp. E no final do vídeo, eu vou deixar aqui na tela um vídeo só falando dos barbantes, tá? Pra quem tem dúvida. Super recomendo. E peguei aqui, gente, o cone fechadinho de um quilo. Então, pra quem viu o vídeo anterior, esse cone aqui tava fechado um quilo. O barbante, gente, não é fino, tá? Então, eu não sei qual vai ser o tamanho da peça. Ele é um barbante assim, ele é bem grossinho, espesso. E, como eu disse, não é fino. Até as últimas peças que eu andei fazendo com ele acabaram sendo maiores do que os que eu estava acostumado. Então, vamos ver aí como que vai ficar. É a primeira vez que eu faço as peças, gente, dessa artesã aqui. E só pra relembrar junto com vocês, por enquanto, as minhas bases aqui estão com... Deixa eu ver. Estão com 20... É, quase 25 centímetros, gente, ó. Elas estão do mesmo tamanho, como vocês podem notar aí. Então, elas estão com quase 25 centímetros. É, quase 25. Elas estão com quase 25 centímetros aí. Se esticar um pouquinho, até chegar nos 25. E eu vou passar no final desse vídeo aqui, quanto que eu gastei de cada cor. Eu ainda vou utilizar o vermelho. E agora, gente, eu tô na dúvida. Então, pra quem acertou aí, quem é dona dessa videoaula, deixem aí abaixo. Eu acertei, tá? Vou trazer depois, falar no vídeo. Aqui, gente, eu tô com uma dúvida. Então, deixa eu já trazer e esconder. Eu preciso utilizar nessa encomenda o verde bandeira. Porém, aqui, eu não sei o que eu faço. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, gente, três tipos de verde bandeira. O outro ali, eu nem vou pegar, porque ele tá mais claro ainda. Tá sem condição de trabalhar com ele num vermelho tão lindo assim. Então, eu tô na dúvida se eu pego esse verde bandeira aqui, que eu já tenho aberto. Mas eu creio que eu não vou pegar, porque, gente, eu não tenho noção de quanto que eu vou gastar nessa peça. E da crochética, gente, eu só tô com um novelo maravilhoso. Olha só. Tá dando pra vocês verem? Esse fio aqui, gente, é de espessura. Ele é um fio diferente. Ele é bem mais macio e ele tem essa diferença aqui em relação aos outros cones da crochética. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Os cones normais da crochética... Bom, deixa eu pegar um pequeno, que fica melhor pra vocês entenderem. Aqui, gente, peguei outro pequeno. Os cones da crochética são assim, ó. Eles têm a mesma. Aqui não tem importância que tá escrito a mão e aqui assim, mas enfim, ó. Os cones são os mesmos. E esse fio aqui especial, ele tem essa etiquetinha aqui no canto a mais. E os outros não têm. Então, essa é a diferença. É a primeira vez que eu vou trabalhar com esse fio. Ele seria 2 barra 3, espessura número 6. Então, aqui, gente, eu creio que ele seja dois fios. E ele é bem macio, tá? Eu acho que lá tá como um barbando lã. Ai, não sei como que tá, gente, mas ele é lindo, maravilhoso. E eu só tenho esse. Então, eu tava com medo de abrir ele e ele ser muito grosso. Mas eu creio que não, que vai dar certo. E com medo de não dar. Porém, o suplá é econômico e aqui eu tenho 638 metros. Então, eu creio que eu vou fazer com ele. Porque ele tá muito lindo. E esse daqui, olha a diferença da claridade. E eu também vou utilizar, gente, não tenho fio em canto, tá? Então, eu vou utilizar aqui esse dourado. Então, com esse daqui eu ainda não trabalhei. Vamos ver se vai dar certo na minha peça. Então, gente, utilizei a agulha 3,5 até agora. E vou continuar trabalhando com ela. E aí, eu volto aqui pra falar pra vocês se deu certo ou não. Aqui eu vou tentar trabalhar com o fio duplo, tá? E essa daqui é a cor 75, 77, gente. Mas eu tô achando, assim, muito escuro esse tom aqui. Pra quem compra aí, eu sei que tem muita gente que compra. É normal ele ser escuro mesmo? Ou ele é mais clarinho? Sei lá, tô na dúvida. Então, gente, vou lá confeccionar e volto aqui, se Deus quiser, com as peças prontas. E aí, eu falo certinho quem é artesã, pra gente ir lá no vídeo dela dar um oi, tá? E o valor que eu vendi cada peça dela. Então, vou lá e já volto. Voltando aqui, pessoal, já finalizei as minhas seis peças. E eu tive que fazer uma comprinha aqui durante a confecção, gente. Olha só. Tive que comprar um isqueiro que não tinha aqui na minha casa. Então, eu tive que comprar pra fazer os acabamentos aqui com a linha de polipropileno. Como eu mostrei pra vocês aí, gente, ela é a lisa grossa, tá? Eu falei a numeração, mas acabei não virando o rótulo aí pra vocês verem. E agora, gente, eu digo que eu estou encantada. Confesso que eu achei que ia ficar meio estranho por causa desse fio aqui. Só que ele ficou lindíssimo, porque ele é realmente um pouco mais grosso, gente. E eles são três fios, ó. Aliás, é até um pouco mais grosso do que o fio número seis. Porém, eles são apenas três fios aqui. Então, é um outro tipo de material. E o suplá, gente, ficou maravilhoso. Eu tenho apenas esse cone aqui. Eu fiz pedida aí de outro. Eu não sei quando que vai chegar. Eu acho que até o final do mês tá chegando por aí. Esse daqui, gente, rende muito. Tanto que, olha aqui, pra vocês darem uma olhadinha. E agora, eu vou pegar o suplá, gente. E já adianto que muita gente acertou. Muita gente disse que era da Fran, Fran Artes em Crochê. Outras pessoas, Simone e Eleutério. Porém, gente, a maioria acertou. Pesei separado todas as cores. E olha só, gente, que lindo que eles ficaram. Olha isso. Então, gente, acertou aí. Até a dona da videoaula apareceu lá nos comentários do primeiro vídeo. E realmente, a artesã, gente, é a Domingas. Olha só que maravilha esse suplá que a Domingas fez. Então, muita gente mesmo acertou. Inclusive, gente, lá no canal da Elaine Cardoso, ela fez com outra combinação de cores. Ela não fez na combinação de cores, Natalina. E olha só, gente, essas cores. Coloquei aqui a etiquetinha em todas as peças, tá? Lembrando, como eu disse, contato pra adquirir as etiquetas. Tá na descrição do vídeo e os barbantes também, tá? Tá tudo aí certinho. E assim que finalizar esse vídeo, quem tem interesse aí na plaquinha personalizada, tá? Aqui eu vou deixar no final, só pra vocês clicarem em cima, o vídeo que fala da Black Friday. Das etiquetas e o vídeo que mostra os barbantes. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô surpreendida aqui com o tamanho, com o peso. Realmente, não chegou a 40 cm no meu ponto, tá? Deixa eu já medir aqui com vocês. Porém, ele chegou bem pertinho. Então, aqui eu estiquei, ó, tá todos no mesmo tamanho, tá? De um picô aqui até o outro. Ele deu, gente, ó, praticamente deu, né? Se eu fosse puxar mais um pouquinho, poderia falar aqui que deu 40, sim. Deixa eu tirar aqui só um pra vocês verem. Olha só, gente, que lindo. Tá bem mais claro esse suplá, gente, por causa da luz ali, tá? Que aqui, quem já acompanha já sabe que é tudo luz artificial. Então, gente, olha só. Ele ficou com 39 cm. Então, se a gente for dar uma esticadinha aí, possa ser que ele até chega em 40 cm. Ó. Então, gente, deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Tá praticamente aqui bem pertinho. A Dominga, gente, eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo, pra quem não conhece ainda. Mas eu creio que muita gente conhece. A Domingas tem o vlog de produção dessas peças, assim como a videoaula também. Então, vou deixar o vlog dela pra quem tem interesse e a videoaula. E lá no vlog, ela explica certinho. Na videoaula, ela faz com o fio Encanto. E no vlog, ela mostra essa parte aqui. Tanto feita com o fio Encanto, como com o fio de polipropileno. E feito no próprio barbante. Então, dá pra pegar aqui um barbante bege ou caramelo. E fazer essa parte aqui também. E ela também dá o valor de venda, tá, gente? Deixa eu pesar aqui com vocês. Já falar quanto que eu gastei de cada cor. Pra gente já passar o celular um pouco mais de perto. Aqui, gente, eu não me recordo quanto que ficou pesando lá no dela. Mas tá certinho lá na descrição do vídeo, tá? Porém, eu admirei, gente, como que ele é econômico. Olha só. Gente, 119 gramas. Deixa eu pesar aqui uns três. Porque a gente sabe que sempre dá diferença, né? Ó, 116 gramas. 116 gramas, realmente. E esse daqui, então, ficou com... 120 gramas. Então, vocês viram que é nessa faixa aí. Entre 116 e 120. Vou pesar já os seis juntos. E os seis juntos, gente, olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eles ficaram com 705 gramas. Agora, eu vou pegar o celular, passar o meu valor de venda e quanto que eu gastei de cada cor. Olha, gente, eu apaguei a luz aqui pra ficar um pouco mais real. O vermelho, realmente, é um pouco mais escuro do que está aparecendo. O verde bandeira é assim mesmo. E olha só. O dourado, até que ele ficou bem bonito. Que eu disse lá no início que eu estava achando esse dourado muito escuro. Mas, olha só. Então, ficou muito bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. As seis peças aqui. Bom, gente, peguei um aqui separado. E olha só que gracinha que ele ficou. E peguei um prato aqui pra gente ter uma noção de tamanho. Pra quem quer pôr os talheres, ó, no canto dele, cabe, tá? Olha só. Então, cabe. Lá no canal da Domingas, eu acho, é o supply da Domingas, né? Como eu disse. E lá no canal dela, eu não vi o porta-copos. Eu creio que não tenha. Domingas, se você estiver vendo esse vídeo e ainda não tiver feito, por favor, faça o porta-copos aí pra gente. E, gente, ó, eu pesei separado aqui. Olha, é uma pena que tá desfocando mesmo aqui as cores. Deixa eu pôr mais aqui perto. Pra ver se chama. Então, pra fazer um supply aqui, eu gastei 57 gramas de vermelho. E pra fazer os seis, 338 gramas. Essa parte dourada, que é apenas essa carreirinha, pra fazer um, eu gastei 7 gramas. E pra fazer os seis, 42 gramas. Essa parte verde aqui, de um bico, eu gastei 27 gramas. E pra fazer os seis, 160 gramas. Lembrando que são pesos aproximados e com as linhas ainda sem arrematar, tá? Pra fazer essa última parte aqui do bico, que é o picô em vermelho, eu gastei 18 gramas aí, aproximadamente, em um. E mais ou menos 150, 140 e poucas gramas pra fazer os seis. E essa última parte aqui em dourado, gente, que é só essa carreira aqui em todas eles. Eu gastei mais ou menos, aí, 5 gramas pra fazer um e 20 e poucas gramas. No máximo, 30 pra fazer os seis, tá? O link da videoaula vai estar aqui embaixo. E o nome do supply que está aqui no YouTube é supply em crochê simples, fácil e muito econômico. É o supply Elaine, tá? Então, tá assim. E o link tá aqui abaixo. Vendo o vídeo da Domingas, depois que eu já tinha até conversado com a cliente e dado o preço, eu vi que não saiu muito do que ela falou lá. Então, se vocês tiverem interesse aí, nós moramos em regiões diferentes no valor de venda dela, dá uma olhadinha lá no vlog dos dela, tá? Eu aqui cobrei, gente, aqui varia de região pra região, mas eu cobrei aqui, vi como eu nunca tinha feito esses pontos, nem nada assim, então, não tinha muita noção, não vendo o supply, tá? Pra quem me acompanha aqui sabe que raramente eu faço suplá, que eu não vendo mesmo. Então, gente, eu cobrei 20 reais em cada peça dessa daqui, e a cliente nem questionou nem nada, tá? Então, cada um deles aqui pra mim saiu a 20 reais. Sugestão de venda, sendo barbante, tá? Qualidade, assim, comum, não sendo barroco, varia aí de 18 até uns 25, 30 reais a unidade, dependendo onde você mora, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram aqui até aqui no final, não se inscreveram e não deixaram o joinha, peço, por favor, que deixem e fiquem ligadinhos aí no vídeo de amanhã, sábado. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!